E aí pessoal, como vocês estão? Bem-vindos a mais um tutorial aqui no canal do Layer Lemonade. E no tutorial de hoje eu vou ensinar pra vocês como criar essa animação de água e desse rio bem fluido em um estilo bem animesco, usando apenas efeitos nativos do After Effects. E que vai trazer pra gente esse visual bem estilizado e que lembra muito as playlists de lo-fi. E antes de mais nada, já deixa o seu like aqui no tutorial, se inscreve no canal do Layer caso não tenha se inscrito ainda. Dessa maneira você recebe qualquer novidade que surgir por aqui. Bora pro tutorial? Primeiro eu começo criando uma comp em 1920x1080 e chamo ela de Água01 Base. Ela vai ter duração de 20 segundos e vai ter 30 frames por segundo. Dou ok, jogo ela já pras minhas pré-comps e vou começar criando um sólido. Esse sólido a gente pode chamar de Água. Vamos também criar um Adjustment Layer e vamos chamar de CC Bubbles. Vamos adicionar aqui o efeito CC Bubbles e vamos mexer nos parâmetros. O Bubble Amount eu vou colocar em 200, o Bubble Speed vai ficar em 1 mesmo, o Bubble Amplitude vai ficar em 62, o Bubble Frequency em 0.2 e o Bubble Size vai ficar em 24. Aqui o Reflection Type vai ficar em Liquid e o Shading Type a gente vai mudar pra Darken. Assim ele vai criar essa forma de uma bolha sólida, né? Digamos assim. Feito isso a gente vai adicionar nessa camada de ajuste um Turbulent Displace. A gente pode minimizar aqui o CC Bubbles e vamos mexer no Turbulent Displace. O Displacement vai ser Turbulent mesmo, o Amount vai ser 80, Size 70 e Complexity vai ser 1,6. Aí a gente dá essa forma mais desregular pra essas bolhas. Feito o nosso Turbulent Displace, a gente pode minimizar ele novamente. Agora a gente vai adicionar um Wave Warp. Fechamos aqui o Wave Warp, o Wave Type vai ficar em Sign mesmo, o Wave Rate vai ficar em 10 também e o Wave Widget vai ficar em 60. A Direction a gente vai colocar em 0, dessa maneira as bolhas vão pra cima, né? Essa onda vai ficar direcionada pra cima. Se a gente der Play aqui a gente vê que essa animação segue em direção ao topo. O Wave Speed a gente vai deixar em 1.0 mesmo e fora isso a gente não vai mexer em mais nada. Feito isso a gente adicionou o nosso CC Bubbles, Turbulent Displace e Wave Warp. Agora a gente vai adicionar um Extract. Dessa forma esse efeito ele vai remover essa parte central aqui, branca, das bolhas. O Channel a gente vai deixar em Luminância mesmo e aí o Black Point a gente vai mexer. O Black Point na verdade a gente não precisa colocar muito agressivo, a gente pode deixar no máximo até 20 mesmo. Porque a gente quer que tenha borda, né? Essa borda escura aqui. E o que a gente vai mexer na verdade é no White Point. A gente pode colocar inicialmente um número bem baixo pra se basear visualmente. Eu vou colocar aqui 20, mas a gente pode ajustar. Com o 20, pra mim ficou muito fino aqui, né? A borda dessas bolhas. Eu quero ela um pouco mais grossa, porque é ela que vai criar ali a borda do nosso líquido se movendo. Então a gente pode mexer um pouquinho mais. Pra deixar essa borda um pouquinho mais grossa no White Point, a gente pode deixar ela mais ou menos assim. Vocês veem que a gente ainda assim tem uma borda. removeu o branco de dentro, mas fica aqui esse contorno que vai simular a nossa água no rio. Então a gente vem com o Adjustment Layer. Posso mudar o nome dele pra Simple C e puxar o Simple Choker aqui pro Adjustment. Feito isso, eu coloco esse Simple Choker inicial em 0,6. Já removeu bastante das imperfeições, né? Se eu colocar um fio aqui a gente vai conseguir ver melhor. Removeu bem as imperfeições. Se vocês quiserem, vocês podem até duplicar esse Simple Choker pra dar uma refinada extra nas bordas. A gente pode deixar, por exemplo, esse segundo aqui com 3. Eu acho que fica muito fino e acaba desaparecendo as bordas. Se vocês quiserem, vocês podem ir também balanceando, né? Porque é importante que ela tenha lugares que a borda é um pouquinho mais grossa, em outros a borda é um pouquinho mais fina. Porque a hora que a gente der play, a gente vai ver meio que uma integração e uma dissolução das formas, uma dentro das outras, né? Então, eu vou deixar essa minha segunda aqui com 0,30. Esse fio aqui tá só de bonito, eu não preciso necessariamente dele. Posso deletar. Agora a gente vai fazer a nossa terceira pré-comp. A gente vem aqui na Água 02, pré-compõe novamente. A gente troca o nome dessa comp pra Água 03 Glass. Podemos fechar essas outras comps aqui, a gente não vai precisar delas por hora. E nessa comp aqui, a gente adiciona novamente um Adjustment Layer e renomeia pra CC Glass. Adicionamos aqui o efeito CC Glass. Abrimos o parâmetro Surface. Property, aqui eu vou deixar em Alpha. Vou adicionar novamente um fio só pra facilitar a nossa visualização aqui do que tá acontecendo. Então, o Property do CC Glass eu vou deixar em Alpha. O Softness eu vou deixar em 36. E o Weight em 37. O Displacement eu vou deixar em menos 380. E aí a gente vê que ele começa a dar esse efeito aqui, meio líquido mesmo, né? Como se fosse um início de reflexos aparecendo. Lembrando aqui que eu tô colocando valores também baseados na animação que eu criei previamente. Mas, obviamente, a gente pode brincar com esses parâmetros, mexer, ver o que funciona melhor, né? Por exemplo, se eu mexer aqui no parâmetro de Weight, já vai dar um efeito diferente, vai depender do quanto de efeito a gente quer realmente. Se a gente diminuir aqui, já dá mais essa luminância, né? Entre aspas, de bolhas. Que a gente pode fazer também, vamos deixar assim um pouquinho mais, né? Pra dar essa ilusão de reflexo na água. A gente pode também dar uma mexida no Displacement pra ver o que acontece. Então, a gente pode deixar por hora dessa maneira aqui. Nesse caso, o fio eu vou deixar em branco pra esse momento. Aí a gente vê que tem esses pontos de reflexo criados, né? Então, agora a gente pode pegar essa comp Água 03 Glass e pré-compor novamente. E aqui vai ser onde a gente vai começar a mexer na nossa comp. Então, aqui eu vou chamar essa comp de Água Underline Efeitos. E vou subir ela das pré-comps pra parte de comp. E vou fechar essa comp Água 03 Glass, porque eu também não preciso mais dela. E agora vai ser nessa comp Água Efeitos, onde a gente vai fazer toda a parte de composição da cena. É, colocando cor, sombra, luz, glow, todos esses outros elementos. Lembrando vocês que a ideia do tutorial é ensinar vocês a fazer a parte da água e a composição. Então, nem tudo que vocês viram naquela cena vai ser ensinado. Por exemplo, a animação do peixinho. Porque senão também o nosso tutorial fica muito longo, muito extenso e não tem necessidade. Com o que eu vou ensinar pra vocês aqui, dessa parte de comp, vocês vão ver que qualquer elemento extra que vocês queiram adicionar à cena vai ser fácil de fazer, apenas aplicando os princípios da composição que a gente vai fazer com os elementos que a gente vai colocar na cena agora. Então, bora começar. A gente tem aqui, então, a comp Água Efeitos, onde eu trouxe a Água 03 Glass, que é essa água que a gente finalizou ali na terceira comp, pra gente compor. Então, pra iniciar, eu vou começar trazendo alguns elementos pra dentro dessa comp. Primeiro deles, esse fundo de pedras aqui, que eu peguei no free pick mesmo. Eu vou deixar o link pra vocês no primeiro comentário do tutorial, dos elementos que eu usei, pra vocês conseguirem acessar, baixar e usar na comp de vocês também. Mas fiquem à vontade pra usar qualquer outro tipo de elemento e fazer a própria versão de vocês da maneira que quiserem, apenas baseando aqui no tutorial. Então, eu peguei essas pedras, que é uma imagem JPEG do free pick, e quando eu baixei ela, ela era mais central aqui, nessa região. E o que eu fiz foi, eu levei essa imagem pro Photoshop, o JPEG mesmo, que o free pick me forneceu, e eu expandi um pouco essas pedras pra deixar essa imagem um pouquinho maior. Pra, na hora que eu aplicasse aqui na comp, eu conseguisse que essas pedras não ficassem com um zoom tão grande. Então, esse processo é bem simples, vocês jogam a imagem no Photoshop, selecionam aqui os cantos da imagem com a máscara livre, né, com o laço tool, e vão digitar lá no Generative Fill, expand, image, e aí ele vai gerar essa expansão aqui das pedras. Mas isso é opcional também, eu fiz dessa maneira porque eu queria esse visual. Então, continuando aqui, eu vou dar uma escala nessa imagem, até sumir as bordas dela, mais ou menos aqui assim. Vou puxar essa imagem pro canto, vou duplicar ela, vou jogar aqui pro lado direito, pode ser mais pra cá assim, e vou fazer uma máscara simples, só pra ajustar a intersecção dessas imagens. Fiz a máscara aqui, vou colocar ela em Subtract, vou puxar um pouco menos aqui a máscara, e vou dar um Fetter nessa máscara pra suavizar as bordas do corte. Aí vocês veem que, obviamente, não tá perfeito essa intersecção, mas ainda assim tá bem sutil. A gente não precisa se preocupar em fazer essa máscara perfeita, porque como a gente vai aplicar muitos efeitos em cima dessa imagem agora, dessa composição, inclusive o próprio Gaussian Blur, esses pequenos defeitos aqui vão ficar bem disfarçados. Então isso não é um problema. A gente tem essas duas imagens, tranca elas por enquanto, não vamos precisar mexer mais. Em seguida, eu venho aqui nos meus Assets, e vou abrir essa comp aqui, que é de pedras e folhas, que eu também peguei lá no Freepeak. Aqui a qualidade tá ruim, porque essa composição é minúscula, tipo 163 pixels, mas foi a folhagem que eu usei, e eu vou usar essas pedrinhas aqui pra colocar no fundo do rio. Então eu venho aqui, seleciono uma camada onde tem a pedrinha, dou Ctrl-C pra jogar na outra comp, venho nessa comp e colo. Já expandi aqui a camada, aí ela tá ali, minúscula. A gente liga aqui o rasterizar, assim a gente consegue escalonar esse vetor o quanto quiser, sem perder qualidade. Vou mudar o nome aqui pra pedras 01. E a ideia de colocar essas pedrinhas aqui na comp é nada mais, nada menos, do que dar um contraste diferente pro fundo desse rio. Como a gente tem essas pedras um pouco mais escuras, um pouco mais claras, a gente consegue dar um pouco dessa variação de cores nas pedrinhas no fundo. Então essas aqui eu vou deixar aqui mesmo, pra aumentar um pouco se quiser. Volto na outra comp, pego aqui outras pedrinhas, tirar essa folha da frente, pode ser essa pedra maior, copio, volto na outra comp, colo aqui, faço o mesmo processo. Vou renomear pra pedras 02, trocar a cor aqui também. Aqui ela vai tá minúscula, eu ligo o rasterizar novamente, jogo essas pedras mais aqui e escalono um pouco mais, dessa maneira, ajusto aqui, coloco onde eu tiver afim. Vou voltar na comp das pedras e folhas e vou pegar só mais essas pedrinhas aqui, CTRL C, jogo na outra comp, CTRL V, faço o mesmo processo de expandir um pouco aqui a camada, mudar a cor, mudar o nome, pedra 03. E vou puxar mais ou menos pra esse cantinho aqui, ligar o rasterizar e escalonar, só pra dar essa diferença aí de cor nesse fundo do rio. Beleza, fizemos isso. Assim, a gente também não vai ter que mexer mais nessas camadas, então se quiser a gente pode trancar elas, todas, só puxar essas pedras pra baixo do água glass, né, que vão ficar todas embaixo. Se a gente quiser, a gente pode trancar elas e dar um shy guy em todas essas camadas, pra também diminuir a quantidade de layers na nossa comp. E esconder, porque a gente não vai mexer mais nelas por hora. Beleza, feito esse processo, agora a gente vai criar um sólido, que vai ser a cor base da nossa água, então eu crio um sólido, vou chamar de água azul, criei o sólido e vou adicionar um gradiente ramp. Nas cores do gradiente, eu vou usar aqui na parte superior, eu vou passar o código pra vocês da cor que eu usei, que eu vou usar aqui, mas vocês também podem ficar à vontade pra mudar essa cor e colocar qualquer cor que vocês acharem que fique mais legal. Aqui nessa parte superior, eu vou usar o 5FEDFF, e vou puxar aqui um pouco mais pro canto esquerdo superior, esse ramp. E no ramp de baixo, eu vou usar essa cor aqui, 005FFF, que é um azul mais escuro, né, um azul mais pro marinho assim, e vou puxar pra esse lado direito inferior. Vou deixar o gradiente nessa vibe aqui, mais ou menos, onde a ideia é que o ponto de luz, né, a fonte de luz venha desse canto esquerdo superior, e aqui no canto direito inferior, a gente tem uma área de mais sombreamento. Aplicado o gradiente ramp, a gente vem aqui no modo de composição e coloca em multiply, aí a gente já vê como que vai estar essa cor. Lembrando que esse sólido, ele tem que ficar por baixo sempre da camada da água. A ideia é que o efeito de água sempre fique por cima, que a gente pode dar uma mexidinha novamente no gradiente, só pra arrumar a luminosidade e como a gente quer que seja esse gradiente. Vou deixar mais ou menos assim, tá? De boa pra mim. Vocês ajustem aí da maneira que vocês acharem melhor. Aí, por enquanto, a gente vai ter esse efeito aqui, né? Agora que a gente também tá com a nossa comp um pouquinho mais definida, e a gente já consegue ter uma ideia melhor do visual, a gente pode, se quiser, voltar nas comps anteriores, tipo na comp do Glass aqui, e dar uma mexida no efeito pra ficar mais de acordo com o que a gente busca, né? Por exemplo, a gente pode diminuir aqui um pouco o displacement, pra suavizar essa parte de luminância aqui do Glass, né? Não ter tanto esse efeito, diminuir aqui o softness e a altura e largura. Então, eu vou deixar mais ou menos assim, pra não ficar tão agressivo aqui na outra composição. Se a gente quiser, a gente também pode voltar na primeira comp aqui das bolhas, abrir o CC Bubbles novamente, e também, novamente, mexer no Bubble Size, por exemplo, né? Se vocês querem que essas bolhas fiquem maiores, menores, na quantidade de bolhas, por exemplo, vocês podem diminuir se acharem melhor. E tudo isso dá pra vocês irem fazendo e olhando na comp final, né? Pra ver como que essa configuração afeta ali no visual final. Uma coisa que eu quero fazer aqui é dar uma mexidinha nesse Extract, pra deixar as bolhas um pouquinho mais grossas, assim. Porque como a gente acabou adicionando o Simple Choker, eu achei que elas ficaram um pouquinho finas, então, dessa maneira, elas ficam mais visíveis. Também vou voltar aqui na composição do Glass, pra dar uma mexidinha também, e diminuir um pouco esse efeito de luminância, porque pra mim tá um pouco agressivo. Então, eu vou deixar mais ou menos assim, mais suave, porque não é necessário ter tanto, né? Só em alguns pontos. Seguindo aqui, então, o nosso tutorial, eu vou fechar essa comp da Água Glass, não preciso mais dela. Agora eu vou duplicar essa composição aqui, que a gente tem dentro, que é a Água 3 Glass, pra gente criar o nosso Glow na água. Então, eu já me adianto e duplico, coloco o modo de composição em Add, e vou puxar um Glow aqui. Esse primeiro Glow, eu vou deixar o Radius aqui em 23, e é só isso que eu vou mexer nesse. Vou duplicar ele, minimizei aqui, vou duplicar ele, e nesse Glow 2, eu vou colocar esse Tree Shoot em 47. O Glow Radius, eu vou subir pra 150, e o Glow Intensity, eu vou deixar em 0.8. Mas isso também fica totalmente a gosto do freguês. Aí a gente já dá essa luminância pra água desse rio, que é a sensação, a ideia de que tem ali um sol batendo na água, né? E tá causando aí todo esse reflexo, toda essa iluminação da água. E vocês veem que aqui, a minha composição já começa a afogar um pouquinho, né? Já começa a ficar um pouquinho difícil de carregar, mas fiquem tranquilos, isso vai acontecer com vocês também, porque realmente os efeitos que a gente vai usar a partir de agora são bem pesados, então vai ficar um pouquinho demorado pra carregar em alguns pontos. Aplicamos então o nosso Glow, agora a gente vai criar um Adjustment Layer pra começar a adicionar alguns efeitos. Vai renomear pra efeitos, e a gente vai começar adicionando um Turbulent Displays. Pros parâmetros desse Turbulent, a gente vai colocar o Amount em 33, o Size em 30, Complexity vai ficar 1.6, e o Evolution, a gente vai colocar uma expressão, então a gente segura o Alt no teclado, clica no reloginho do Evolution, e adiciona a expressão Time vezes 500. Dessa maneira, o Displacement Map vai ficar animado, e vai criar aí essa ilusão de ótica de ter um líquido, né? De ter uma água correndo ali, causando essa distorção no fundo do rio, nas pedrinhas. Feito esse processo, a gente agora vem e adiciona um Gaussian Blur, a gente desliga esse Repeat Edges, e a gente coloca o Gaussian em 15. Lembrando que esse Efeitos, ele tem que ficar por baixo das camadas de água 03 Glass. Se a gente quiser, dá até pra diminuir um pouquinho o Gaussian, deixar em 12, pra não ter uma distorção tão severa. Então, por hora a gente tem esse resultado, a composição já vai ficando mais robusta. Uma coisa que a gente também pode fazer pra criar um sombreamento nessas partículas de água que estão ali se mexendo, né, e uma entrando dentro da outra, é duplicar essa camada Glass, e jogar ela por baixo da camada Efeitos, é aplicar um fio, tornar esse fio preto, e a gente pega essa camada e desloca ela um pouquinho pra esquerda, assim, dessa maneira, um pouquinho pra esquerda, barra inferior. Se a gente der Play, a gente vai meio que ter um sombreamento da água, um efeito de sombreamento da água ali, aplicado por baixo, como vocês podem ver. É um detalhe bem sutil, mas faz a diferença, né? A questão aqui é que quanto mais detalhes a gente aplicar pra tentar criar uma sensação de, entre aspas, realismo, né, baseado em como seria realmente o comportamento de uma cena dessa, da gente visualizando uma água de rio do topo, melhor vai ficar. Então, dá um detalhezinho bacana ali. E como a gente colocou por baixo da camada de efeitos, tem essa distorção toda do Gaussian Blur, né, do Turbulent Display se aplicar. Se vocês quiserem, podem até renopear pra água sombra. Mudar a cor e trancar. Agora o passo seguinte, que a gente vai fazer, é aplicar um CC Rainfall pra gente criar partículas que vão estar passando por baixo da água. Então, pra isso, a gente criar um sólido, chama de CC Rain Part, simbolizar partículas, dá o OK, e a gente vai adicionar o CC Rainfall. Como a gente vê, o efeito, ele tá aplicado por cima do sólido. Então, a gente vem aqui nessa opção de Composite With Original e desabilita. Dessa maneira, a chuva fica visível pra gente. E por que não criar um Adjustment Layer ao invés de um sólido? O sólido e o Adjustment Layer, eles, digamos que, têm a mesma natureza. Só que, o que diferencia eles é que, quando a gente aplica o efeito ao sólido, a gente tá aplicando o efeito a um objeto. Se a gente aplica um efeito ao Adjustment Layer, a gente tá aplicando ele na composição inteira. Então, por exemplo, se eu vier aqui nessa camada desse sólido e eu clicar aqui nesse... e eu clicar aqui nessa bolinha, eu automaticamente torno esse sólido um Adjustment Layer. Só que aí, essa opção aqui teria que estar obrigatoriamente ligada. Só que o problema de fazer isso nesse caso é que a gente não tem controle sobre a questão do efeito, sobre direção e nem nada do gênero. Por exemplo, se eu vier aqui escalonar essa camada, se eu rotacionar ela, nada acontece. O efeito vai continuar aplicado ali na mesma direção, etc. Se eu desligar isso aqui e tornar ele um sólido e desligar essa opção, se eu escalonar pra baixo, a chuva diminui, se eu rotacionar o efeito, acompanha o sólido porque ele tá aplicado ao objeto. E pra gente, isso daqui vai ser importante agora porque, voltando aqui o tamanho original de 100, vai ser importante agora porque esse efeito de chuva, ele naturalmente vai em direção ao chão e a gente precisa que essas partículas sigam a direção do rio que é pra cima. Então, pra isso, a gente vem no rotation do sólido e coloca 180. Dessa maneira, as partículas vão na direção da correnteza. Faz mais sentido pra gente aqui. Então, pros parâmetros desse CC Rainfall, pra gente ter essas partículas, nos drops a gente vai colocar 400, no Size, 5, no Scene Depth, em 5000 mesmo, a gente não precisa mexer, o Speed vai ser 500, o Wind vai ser 200, o Variation, 50%. O Spread, a gente vai manter em 6 mesmo e a Opacidade, a gente vai deixar em 25. Só lembrando que, novamente, essas partículas, esse CC Rainfall tem que estar por baixo da camada de efeitos. E se a gente der Play agora, a gente tem essas partículas seguindo ali o curso do rio, né? A gente pode até diminuir um pouquinho a Opacidade se quiser, deixar tipo em 70, assim, pra ficar um pouquinho mais sutil. Mas, a gente vê que tem esses pequenos organismos ali, partículas, seguindo o movimento da correnteza, já dá um efeito bem bacana. E a gente tem essas partículas por baixo da água, mas a gente também pode ter por cima da água. Porque se a gente olhar numa correnteza de rio mesmo, numa cena de rio, eventualmente a gente tem pequenas coisas sobre a superfície da água que vão seguindo o curso do rio junto. Então, a gente pega, duplica essa camada de CC Rainfall, duplica só uma vez, joga por cima dos efeitos e a gente pode dar uma mexida aqui nos parâmetros, diminuir aqui os drops, deixar, por exemplo, em 150 pra deixar mais sutil. O Size também a gente pode diminuir um pouco, deixar em 3, por exemplo, que é só pra ter um pequeno detalhe, né? A gente pode mexer no Scene Depth também pra dar uma diferenciada. O Size eu acho que é bom a gente deixar como tava antes em 5 mesmo. a gente pode mexer na quantidade de drops novamente, deixar o Size aqui em 4 pra ele ficar menorzinho. O Spread a gente também pode mexer pra dar uma alterada na posição e aí a gente tem essas pequenas partículas sobre a água também, pra tirar um pouquinho mais da opacidade aqui, deixar em 50 pra ficar bem sutilzinho. E aqui embaixo nessa outra parte das partículas também dá pra diminuir um pouco a opacidade, vou deixar em 80 pra ficar um pouco mais sutil. Aí já dá um efeito bacana. e dessa maneira a nossa cena vai ficando cada vez mais elaborada, mais complexa. Agora eu vou adicionar um elemento que a gente vai animar aqui dentro da nossa comp, que é essa Vitória Regia, essa folhinha aqui, pra dar um plus na nossa cena e deixar ela um pouco mais dinâmica. Até porque tem alguns efeitos que a gente pode aplicar sobre ela que eu quero mostrar pra vocês. Essa Vitória Regia também nada mais é do que um vetor do Shutter que eu importei aqui pra dentro, ela não tem esse corte, se vocês verem, ela originalmente vem assim, sem esse corte, mas a Vitória Regia a gente sabe que tem o cortezinho. Então eu fiz esse corte aqui com uma máscara mesmo, só ali em formato de fatia de pizza, só pra dar esse detalhe a mais. E também criei um sombreado aqui que eu posso mostrar pra vocês que é bem simples, basta a gente com a Pentoo desenhar um shape escuro e a gente faz isso aqui dentro porque dessa maneira esse sombreado ele fica estático, conforme essa folha se mover, a sombra vai ficar sempre no mesmo lugar. Então eu dou um clique com a Pentoo aqui, outro aqui embaixo, crio esse shape, ele vai estar pretão, é igual o fundo da composição, a gente tira um pouco a opacidade, deixa aí em 60, só pra dar um detalhe mesmo, a gente tira um pouco da opacidade, deixa aí em 60, só pra dar um detalhe mesmo e liga essa opção aqui de transparência adjacente, porque dessa maneira o shape ele fica somente em cima da camada da folha, se eu desligar aqui o background preto vocês veem, se eu não ligar essa transparência adjacente, esse shape ele vai ficar por cima de tudo e também vai aparecer aqui na nossa composição final, então ligando essa transparência ela faz com que o shape fique somente em cima do objeto e não tenha interferência na comp final, como a gente quer. Então tá aqui a nossa vitória regia, a nossa folha, eu volto aqui na composição de efeitos, vou diminuir a escala dela, mais ou menos desse tamanho aqui, vou trazer ela pro ponto que eu quero que ela fique animada, uma coisa que a gente pode fazer também pra dar uma melhoradinha na cor dela, deixar mais saturada, como tá aqui a composição do rio é vir aqui no saturation mesmo e o saturation e dar uma mexida aqui na saturação deixando ela um pouquinho mais verdinha assim, beleza. O tamanho dela eu acho que eu vou deixar em 30 assim, que a ideia é que ela esteja mais afastada mesmo, né, só pra ser um detalhe e aí agora a gente vai animar essa folha. A animação dela não tem segredo nenhum, é pra ser uma coisa bem simples mesmo, só uma questão de position, a gente traz ela pra onde ela vai estar inicialmente, pode ser aqui, marca um position, anda até 10 segundos e a gente faz ela ter sumido pro outro lado, já ter passado. E aí agora, entre esses 10 segundos, a gente vai distribuir a outros keyframes pra tornar esse movimento um pouco mais natural, né, então aqui em 2 segundos a gente pode levar ela um pouquinho assim pro lado, aqui em 6 segundos ela pode estar um pouquinho mais deslocada aqui pro lado, assim, né, porque aí ela faz esse movimento meio curvado assim, sendo levada pela água do rio, sendo influenciada pela correnteza, né, aí aqui a gente não precisa necessariamente mexer na curva, mas a gente vai dar um F9 nesses keyframes, abrir o gráfico, e como a gente não quer que essa folha fique parando durante o trajeto dela, que seja um movimento contínuo, então a gente vem aqui no gráfico de valores, vai clicar aqui na intersecção dos keyframes, clica duas vezes e vai ligar essa opção aqui do continuous, que é o lock out ongoing to incoming, que ligando isso, a gente consegue subir esses dois pontos aqui de keyframe juntos, a gente faz esse mesmo processo nesse outro também, liga o continuous, dá ok, e a gente sobe esses keyframes assim, porque quando a gente subir eles, a gente vai fazer com que o movimento da folha não pare, quando o tempo da animação chegar nesse keyframe ele vai ser contínuo, ele não vai ter essa parada, ele vai apenas seguir o curso dessa animação, aqui ele tá dando uma leve paradinha ainda, então se a gente quiser a gente pode subir um pouquinho mais ainda esse primeiro keyframe aqui, que a ideia é que ele não tenha essa pausa, né, você vê que o movimento vai seguindo o curso, se a gente quiser a gente pode puxar essa vitória regia um pouquinho mais pro centro da tela, não muito, pra fazer isso eu clico aqui no position, todos os keyframes tem que estar selecionados, e aí eu apenas desloco a animação um pouquinho mais pro lado esquerdo, não muito, mas é só pra essa folha não ficar tão no canto, aqui já tá satisfatório, e aí, um detalhe que é legal também a gente adicionar é a questão da rotação, eu não vou adicionar essa rotação aqui nessa comp, porque se eu rotacionar a folha aqui, a sombra vai se mover junto, e como eu comentei pra vocês antes, a sombra ela fica parada, né, a única coisa que se move é o objeto, então essa rotação a gente vai fazer aqui dentro da composição da vitória regia mesmo, marcar um keyframe no rotation, a gente andar mais ou menos aí até uns 3 segundos, rotaciona um pouquinho, anda mais um pouco, até 6, rotaciona mais um pouquinho, anda novamente até mais ou menos 10 segundos e rotaciona mais um pouquinho, seleciona os keyframes, dá o f9, não precisa mexer no gráfico, volta, se a gente der play a gente tem aí essa rotaçãozinha bem de leve só pra ter um detalhezinho mesmo, que era essa a ideia, vamos fechar aqui em 10 segundos. Sobre a cor dessa vitória regia eu vou adicionar aqui um curves, porque eu quero que ela fique um pouquinho mais contrastada, então eu venho aqui nesse gráfico mesmo, venho um pouco mais nessa parte inferior e puxo pra baixo a parte de sombreamento dela, parte de contraste e pra cima um pouco a parte de iluminação, só pra condizer um pouco mais a intensidade ali até da luz dela, da claridade dela com a luz que a gente tá criando. beleza, mas esse elemento essa folha ela tem que ter uma sombra embaixo da água então pra isso a gente vai duplicar essa vitória regia renomear pra vitória regia sombra vai abrir o position a gente vai tirar os keyframes vamos parentear essa vitória regia sombra a vitória regia 2 e a gente vai jogar pra baixo dos efeitos a gente pode até excluir esses efeitos que estão nessa camada de hill saturation e curves e adicionar um fio porque vai ser a sombra então essa sombra vai ser preta baseado na direção da luz a gente pega essa camada da sombra e desloca um pouquinho assim pra direita pra dar essa ilusão de sombra no fundo do rio e tira um pouquinho a opacidade também deixa aí em 60 só pra ter essa ilusão de sombra e aí quando a gente der play na animação essa sombra vai estar seguindo ali o movimento da camada da vitória regia já dá uma impressão mais realista né por ter a distorção lá embaixo tem um outro efeito também que é bacana de a gente aplicar sobre essa vitória regia porque ela é um elemento que em cima da água ela dá um tipo de distorção na superfície da água então a gente consegue criar essa distorção com um efeito chamado liquify pra isso a gente cria um novo adjustment layer chama de liquify a gente vai puxar o efeito de liquify e vamos usar essa opção aqui desse elemento então a gente clica nele é o bloat tool options né aqui o brush size a gente pode aumentar um pouco deixar em 200 e o brush pressure a gente pode também aumentar um pouco deixar em 70 aí a gente vai pegar clicar novamente aqui no bloat tool e vai vir aqui em cima do objeto que a gente quer distorcer e segurar até a distorção ficar satisfatória no caso esse efeito ele tem que ficar por baixo né do objeto mas a gente vê que cria essa distorção em volta aqui a gente pode dar até ctrl z só pra refazer isso então puxo o liquify pra baixo do objeto clico no bloat tool acho que dá pra diminuir um pouquinho o tamanho do brush só pra ficar mais próximo ali da borda dela sim clica e segura até a distorção ficar satisfatória clicando e segurando até gerar essa distorção aí que é a distorção do contato do objeto da folha com a superfície da água e aí a gente tem que fazer essa distorção seguir a vitória rege e pra isso a gente vai ter que fazer na mão mesmo mas é um processo bem simples também basta a gente adicionar um keyframe aqui em distortion mesh offset e começar a animar daqui mesmo a gente pode ir voltando e trazendo esse efeito aqui pelos parâmetros da camada mesmo a gente vai ajustando ele até ficar no lugar correto aqui mais ou menos volta mais um pouco pro começo e faz o efeito acompanhar novamente até aqui assim vocês veem que essa distorção desse efeito ele gera um defeito aqui na nossa tela mas isso daí é facilmente corrigido a gente vai corrigir isso no final beleza tá certinho ele acompanhando agora a gente só faz desaparecer e do meio pra frente basta a gente fazer o mesmo processo anda mais um pouquinho e leva o efeito junto vai ajustando leva 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 aqui anda mais um pouquinho leva novamente e vai ajustando anda mais um pouquinho leva novamente vai criando essa distorção bizarra ali mas sem problemas a gente vai resolver anda até os 10 segundos até a folha sumir e some com o efeito também esse efeito esse 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 probleminha a gente vai resolver bem rápido depois então a gente tem a nossa cena aí parcialmente animada e parcialmente concluída fizemos o processo da nossa vitária regia agora partiu criar pontos de iluminação na nossa cena pra isso sem segredo nenhum a gente vai criar um shape layer branco clico aqui duas vezes na retangle tool criamos aí um shape layer a gente já vai se adiantar e colocar o modo de composição em overlay pra ele ficar misturado ali com as cores da composição a gente altera o nome pra luz 01 vamos diminuir o size desse shape até ele ficar mais ou menos assim esse primeiro a gente rotaciona ele pra ficar vertical assim dá pra diminuir um pouquinho mais a espessura deixar ele assim e a gente coloca ele posicionado mais ou menos aqui a gente também pode fazer uma máscara simples com a pen tool mesmo nessa extremidade dele na pontinha só pra suavizar o fecho de luz a gente vem na máscara bota subtract abre o feather e mexe no feather até ficar mais ou menos assim tipo um facho de luz mesmo se dissolvendo pode ajustar como achar melhor assim a gente também pode mexer na cor dele pra ele ficar um pouco mais de acordo com a ideia de raios solares porque raios solares não são exatamente brancos então a gente pode colocar ele um pouquinho mais amarelado assim não tanto também mas mais ou menos assim na cor pra ser uma coisa bem suave mesmo só um detalhezinho então a gente dá ok e esse primeiro facho de luz ele vai estar por baixo da água então a gente pega essa camada e coloca por baixo de efeitos aí a gente vai ter esse visual desse facho de luz distorcido né como com a visão do topo do rio se a gente quiser a gente pode agora que tá visualizando deixar um pouquinho mais grosso de repente cor menos amarelada assim mais pro branco mesmo e a suavização tá de boa podemos também puxar um pouquinho mais pra baixo deixar mais ou menos aqui legal que fica em cima das pedrinhas e dá esse efeito de iluminação nelas agora a gente também tem que criar um outro facho de luz que vai ficar em cima da vitória regia baseado até nesse facho de luz agora eu quero aumentar um pouquinho mais o brilho dela então eu volto aqui no curves e jogo esse curves pra cima assim pra ficar um pouquinho mais com a exposição um pouco maior assim tá bacana então a gente vem aqui na luz duplica ela sobe ela pra cima da vitória regia a gente mexe no position joga pra cá assim mais ou menos aqui e deixa mais fininho basta mexer na espessura mesmo dessa maneira e a gente tem que posicionar essa luz em algum lugar onde pega esse facho na vitória regia pode ser tipo mais pra baixo aqui assim e a gente pode diminuir a máscara pra ter esse facho de luz pegando nela e dissolvendo nela esse facho ele vai ter que ficar um pouco mais pra esse canto então a gente pode deixar ele mais aqui e até puxar esse efeito de luz aqui debaixo da água mas pra cá também pra ficar mais composto com o facho da vitória regia se a gente quiser a gente também pode mexer um pouco na opacidade desses fachos de luz diminuir vamos botar aqui tipo 75 não precisa ser no talo não pode ser um pouco mais suavizado a gente deixa 75 aqui também assim só pra criar esses pontos aí se quiser aumentar também pode mas vai mais do gosto de vocês mesmo como eu falei pra vocês a ideia era ensinar mais essa parte da composição da água de como vocês podem adicionar elementos e fazer eles ficarem mais compostos com a cena que vocês estão criando então pra isso pro tutorial também não ficar extremamente longo eu vou ressuscitar aqui dois elementos que eu tinha na minha animação original que são essas duas folhas e esse peixe vou até tirar o chá e gai deles que eles vão ficar mais aqui a título de exemplo pra vocês vocês podem adicionar outras coisas que vocês queiram nessa composição outro tipo de folhagem de repente outro tipo de peixe ou qualquer outro bichinho que vocês acham que pode ficar bacana ou qualquer outro elemento mas a ideia da composição com elementos que vocês vão adicionar é sempre o mesmo a gente tem o objeto como a gente fez com a vitória regia e a gente tem que fazer o sombreamento desse objeto abaixo da água então é o que a gente vai fazer agora com essas duas folhas pra essas duas folhas não teve segredo nenhum a única coisa que eu fiz com elas foi pré-compor elas colocar elas em uma composição como eu tô mostrando pra vocês aqui tem a folha eu adicionei uma sombra igual exatamente igual eu fiz na vitória regia liguei aqui a transparência adjacente pra pegar somente na folha e ter esse ponto de sombra em cima dela também e animei essa folha com bandit pra ela ter esse movimento suave ali na cena eu fiz isso com as duas folhas e aí só pra dar a diferença de movimento delas eu dupliquei a composição da folha e na outra comp eu inverti o bandit pra ele ter o movimento contrário não ficar o movimento exatamente igual e aí a gente tem aqui esse ponto de sombra criado em cima das folhinhas e aí pra gente ter a sombra das folhas dentro do rio basta a gente duplicar as folhas jogar elas pra baixo de efeitos e exatamente como a gente fez com a vitória regia a gente adiciona um fio na folha um fio preto pode tirar aqui curves gaussian blur isso é uma coisa é um detalhe legal também de comentar que na folha que eu adicionei eu adicionei um gaussian blur pra ter esse desfoque da visão porque como o foco da visão é a água é o rio então teoricamente na nossa visão as folhas estariam levemente desfocadas então eu adicionei esse desfoque em gaussian blur também mas voltando aqui a gente pode remover da sombra a folha deu até pra renomear pra folha sombra o curves e o gaussian deixar o fio preto puxar pro lado deslocar exatamente como a gente fez na vitória regia e tirar a opacidade deixar aí em 70 aí a gente tem essa sombra da folha e faz o mesmo processo na folha do lado tira o gaussian cola o fio coloca a opacidade em 70 puxa pro lado a sombra e aí a gente tem essa sombra projetada no fundo do rio e com o peixe é a mesma ideia só que o peixe ele tá por baixo da água já né então pra criar essa sombra projetada no peixe basta a gente duplicar ele renomear aqui pra peixe sombra ele tem animação de position também então a gente pode remover parentear esse peixe sombra no peixe adicionar o fio preto e novamente deslocar pra ter a sombra projetada deixar a opacidade em 70 e pronto tá ali a sombra projetada do peixe também seguindo ele e aqui pras folhinhas faltou a gente adicionar também o ponto de iluminação em cima delas então pra fazer esse processo basta a gente duplicar esse ponto de luz que a gente criou pra Vitória Régia jogar por cima das folhas trazer aqui pra esse canto aumentar a espessura mais ou menos assim reposicionar onde a gente quer mais pra cima pra suavização da máscara e dissolvendo por cima das folhas mais ou menos aqui a gente pode novamente duplicar essa luz puxar aqui pra baixo e deixar um fachozinho bem menor só pra ter um detalhezinho e esse outro aqui pode ser um pouco maior também e deixar eles mais próximos vou ajustar a posição da máscara pra ela também suavizar um pouco antes assim no caso dessas duas luzes aqui a gente pode até mexer um pouquinho mais no amarelo né deixar um amarelo mais presente mesmo aqui pouquinho mais copiar e colocar na outra fonte de luz aí fica mais condizente com raios de sol e a gente pode deixar ambos um pouquinho mais pra ponta da folha dessa maneira e aí é a questão de gosto questão de ir ajustando o mesmo visual pra ficar de uma maneira satisfatória pra vocês se quiserem criar pontos de luz de outro estilo também é possível tudo é válido é cada um fazer como achar mais bacana mesmo então aí a gente criou o nosso ponto de luz e a gente tem basicamente a nossa cena composta com as folhinhas com o peixinho com a Vitória Regia e o processo na verdade de composição ele é muito simples né apesar de serem muitos detalhes e parecer uma coisa complexa a ideia de tudo e a criação de tudo é muito simples é mais uma questão de você de repente buscar referências e tentar aplicar a composição que você está criando mesmo e aí pra gente corrigir aquele pequeno errinho que tem ali na hora que a Vitória Regia está entrando na tela e saindo da tela basta a gente pegar essa água efeitos pré-compor essa composição a gente pode chamar essa daqui de master e aqui a gente nada mais nada menos que cria um sólido pode chamar de BG pega o select de cor e coloca aqui num azul escuro que tenha na cena joga por baixo e aí a hora que a gente der play esse pequeno defeito ali vai estar consertado não vai aparecer mais aquele preto e aí pra estilizar um pouquinho mais a nossa cena só pra arrematar a gente pode adicionar um adjustment layer e escrever textura meter aqui um noise apenas um noise mesmo pra ter esse noise animado coloca aí 8 ou 10 de noise eu vou colocar aqui 10 pra ficar bem evidente até 12 vai pra ter essa texturização bem evidente e também um posterize time porque é difícil hoje em dia pra mim pra gente aqui no estúdio no geral criar animações que não sejam adicionados um posterize time depois porque ele dá uma estilizada absurda no visual da animação essa animação aqui inclusive eu deixei com um frame rate de 10 e eu achei que o resultado ficou muito bacana você vê que ele puxa muito pra um visual mais frame a frame mais anime ele dá uma estilizada muito grande no visual na estética final da cena aí a gente tem aí esse frame rate mas que dá essa vibe muito bacana pra nossa ceninha de água de anime estilo animação de lo-fi espero que vocês tenham gostado do tutorial de hoje dessa aula de ter aprendido essa composição e da ideia do tutorial também deixem feedbacks aí nos comentários do que vocês acharam deixem sugestões pra novos tutoriais se vocês fizerem esse tutorial me marquem marquem o layer porque a gente sempre gosta de ver que vocês estão aproveitando o nosso conteúdo e botando ele em prática deixa aquele like também compartilha com aquela pessoa que você acha que pode se interessar por esse tutorial e aprender a criar essa cena com efeitos totalmente nativos do After Effects valeu demais e até a próxima tchau tchau